E com vocês, Rocine Macedo! Sou eu, o Bom de Papo, que começa a partir de agora aqui na sua TV Tribuna SBT. Boa tarde, gostaria muito de te agradecer pela audiência e por você abrir as portas da sua casa para que a gente entre de segunda a sexta, logo depois do Ronda Geral, o Bom de Papo com o Fábio Flores! Boa tarde, Rocine! Boa tarde, amigos! Ah, e sua voz de FM, também o Toninho! Sou eu, o Bensatinho, porcão na audiência! Deus te abençoe e CPI Brothers! Boa tarde, beleza, Rocine? Beleza, agora com a vinheta, né? Tem até... Personalizado. Tingo! Tingo do Bom de Papo aqui na TV Tribuna. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito polêmico aí, Fábio. Um assunto que tá dando o que falar na Grande Vitória. É, vamos conversar com o presidente do Cindy Bares, cara. Cindy Bares me interessa muito. Sabia que você ia gostar, né? Grande consumidor. Devia ter uma cerveja aí no lugar de água, né? Dentro da sua caneca hoje. Mas esse assunto tá dando o que falar porque bar faz parte da vida das pessoas, né? Tem gente que exagera, tem gente que é alcoólatra, tem gente que não. E tem gente que vai pra bar pra arrumar confusão também, não tem isso? Tem muito, tem muito. E esse é o problema, que as pessoas acham que todo mundo faz isso. E aí tira o direito das outras pessoas que querem ir pro bar pra se distrair, pra conversar, pra bater papo com um amigo. Até tá uma situação que aconteceu com um amigo meu, Bruno, que chegou num bar e viu uma mulher sentada sozinha, o bar lotado. Ele chegou do lado dela e disse, eu posso sentar do seu lado para te fazer companhia? Ela gritou pra todo bar ouvir. Tá pensando o quê? Tá me chamando pra fazer, pra ir pro motel uma hora dessa pra fazer amor comigo? Você me respeite, cara. Eu não sou dessas, não. Eu disse, calma, minha senhora. Eu só te perguntei se você queria uma companhia. E ainda insiste. Você me respeita, eu sou uma senhora de bem, eu não vou fazer isso com você. Ele saiu de fininho, foi lá pra mesa dele. Aí deu uns 10 minutos, ele ficou lá encabulado, ela se levantou, foi lá na mesa dele. Aí disse, o senhor está triste, não fique não. É porque eu sou psicóloga e eu só vim aqui pra poder fazer uma pesquisa, saber a reação das pessoas em situações inusitadas. Ele disse, como é? Mil reais? Nenhuma prostituta cobra isso. Não, tá ficando doida, rapaz? Pode acontecer uma situação dessa num bar, né? Então você tem que tomar cuidado. Por isso que eu vou chamar o presidente do Sim de Bares, o Wilson. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz. Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida que eu sempre quis. Amigo Wilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Prazer tê-lo aqui, cara. Que polêmica é essa que a gente tá vivendo esse momento da grande vitória. Vou começar logo com a polêmica mesmo, que o bicho tá pegando aí. Já fecharam os bares da Serra, de uma hora da manhã. Não é permitido que os bares do município da Serra fiquem abertos. E agora estão querendo fechar os bares de Vitória, da capital. É verdade. Aí daqui a pouco fecham de Vila Velha, Cariacica. Quer dizer, ninguém... A pessoa que quer se distrair, a pessoa que quer desopilar um pouquinho, ela não pode mais frequentar um bar, ela tem que beber em casa, então. É verdade. O turista vai vir aqui pra fazer turismo de cemitério. Eu vou começar te perguntando o seguinte, qual a quantidade de desemprego que uma lei dessa pode causar? Pois é, a gente estima que no município de Vitória, em torno de 3 mil estabelecimentos, em média, 5 empregados por estabelecimento, são 4.500, né? Você imagina que pelo menos 1.500 trabalham na noite, 3 mil nos outros horários. Então é mais ou menos isso aí. 1.500 que trabalham à noite, vamos botar aí uns 20% desse coisa aí, umas 300 pessoas vão embora. Você acha que uma lei dessa passando, ela resolve o problema da violência que a gente vive em Vitória? Não. Primeiro que o problema da violência que a gente vive em Vitória, do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, teve uma queda de 45% nos homicídios em Vitória. Já não dá pra entender a primeira motivação do vereador, que é dizer que o objetivo dele é diminuir a violência, que já tá diminuindo sem essa falácia de fechar barra. Em compensação, o município da Serra que fechou não diminuiu em nada. Pelo contrário, aumenta. O mesmo número de homicídios que teve o ano passado no primeiro trimestre, teve nesse ano no primeiro trimestre. Quer dizer, ou seja, eu acredito, e eu acredito que vá se agravar mais, porque quando não é possível que quando você tira emprego e tira lazer da população, você diminui a violência. A tendência é aumentar. O seu camarada que não tem mais emprego vai pra onde? Vai pro Cabo do Revolve, tá? Não tem dúvida. O Fábio quer perguntar um... Até porque, na verdade, o cara que quer beber, ele não deixa de beber porque o bar tá fechado. Ele vai beber na casa dele, ele vai beber num posto de gasolina, ele vai beber onde ele quiser. Não necessariamente no bar. Se tem vontade, não é porque fechou o bar, ele vai pra outro lugar. Já acontece um pouco disso com a lei seca também, não é? É verdade. Que também é uma coisa que, apesar de as pessoas não questionarem muito, é uma coisa questionável também. A gente vai entrar nesse assunto da lei seca também. É questionável. Eu, por exemplo, tive agora há pouco tempo pra estar nos Estados Unidos e perguntei pra um vereador, pra um delegado lá, que lá é xerife, não é delegado, né? Como é que funcionava isso lá? Ele falou, aqui não tem problema, você pode beber e dirigir. Você não pode fazer besteira. Se fizer, você vai pagar pelo crime. Agora aqui, tem a lei seca, você bebe, dirige, mata alguém e você não vai preso. Não vai preso. Quer dizer, o que é que adianta? As leis têm que ser assim, rigorosas. Você cometeu o crime, meu amigo, você tem que ser pagado, você tem que ser responsável por ele. O grande problema do país é esse. Eles fazem as leis pra tirar o direito de você fazer o que você tem direito de fazer. Exatamente. Mas aí o cara comete o crime e não paga pelo crime. E aí a gente que tem, que queria ter esse direito de, por exemplo, frequentar um bar à noite, não vai mais poder porque se uma lei dessa for aprovada. Ele me falou uma frase que eu não esqueço de jeito nenhum. Ele falou, olha, aqui nós somos proibidos de abordar o motorista, a não ser que ele cometa alguma infração. Porque se a gente abordar, ele poderá processar o Estado por isso, porque foi abordado sem motivo nenhum. E a gente, por quê? Porque o motorista, o fato de você estar ao volante do seu carro não torna suspeito de nada. Então por que vão te abordar quando você está ao volante do seu carro? Então você perturba a população inteira, aí você faz mil bafômetros para pegar quatro, cinco pessoas que efetivamente, agora nem sempre estão embriagadas. O tema embriagado no Brasil mudou. Se você tomou um golinho desse tamanho de cerveja, você já é considerado embriagado no Brasil. O movimento nos bares já diminuiu com a questão da lei seca. Até por questão do diretor do Detran, colocar aquela fiscalização itinerante. Dentro dos bares, eu tenho notícias que ele colocou dentro dos bares policiais disfarçados para pegar a pessoa bebendo e a pessoa saiu dirigindo, porque já tem uma guarda lá, um carro esperando para fazer o bafômetro na pessoa. Você imagina que esse pessoal que fica dentro dos bares é a P2, que é uma polícia extremamente preparada, da Polícia Militar, para fazer investigação, para estar lá investigando. E aí o sujeito fica sentado dentro do bar, tomando cerveja, porque ele não pode... Eu vi uma declaração de um, inclusive, senão a gente se torna suspeito. Ficar lá tomando água a noite toda, eu sou suspeito. Estão tomando cervejinha, entendeu? E dedurando os outros. Tem concurso para isso? Por qualquer aspecto que você olhar. Tem concurso para isso, é muito bom. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ali no intervalo, tem muita conversa aqui com o bom de papo de hoje, o Wilson, nosso presidente do CIN de bares, e a gente vai tirar a limpo toda essa... Saber, inclusive, quem foi o vereador que colocou essa lei na Câmara do Vereador de Vitória. Pega o nome e o sobrenome que levarei para a Macumba. Não faz isso. Daqui a pouquinho a gente volta com o Wilson, a gente vai ali com o CPI Brothers. Acerta, menino! Vem pra cá que eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que a certa odontologia é especialista em implantes guiados ou sem corte? A doutora Juliana está aqui para nos explicar isso. Como é que funciona isso, doutora? Ótimo. Boa pergunta. A maioria das pessoas chega lá na clínica perguntando como é que é um implante sem corte? Como é que consegue fazer um implante sem cortar? Na verdade, o que acontece? É uma cirurgia muito parecida com a cirurgia médica. Sabe aquelas cirurgias médicas que com apenas um furinho o médico faz todo o procedimento? É muito parecido. A gente utiliza um software. Através desse software é confeccionado um guia. Esse guia vai à boca do paciente no dia da cirurgia e com apenas alguns orifícios a gente consegue instalar os implantes. Vocês estão vendo aí no vídeo. E olha que bacana. No dia seguinte, esses orifícios já estão fechados. Não é necessário pontos. Então a cirurgia é mais rápida, mais confortável, não incha e o paciente sai da cirurgia podendo levar a vida normalmente. Então não perca tempo. Procure Acerta agora. E olha, o preço é sem custo adicional. Ainda tem esse detalhe. Você vai na Acerta, faz uma avaliação sem compromisso, liga agora, não perca mais tempo. 3315-2125 ou acertodonto.com.br porque Acerta eu indico, não é, Toninho? É isso aí, tio Rocini! Acerta! Menino! Aê, garoto! CP e brothers! Festa gênico, bar livre E na vitrola diz que agogou Legal de volta do Bom de Papo. Hoje o Bom de Papo Wilson, presidente do Sindicato de Bares. E a gente conversando. As músicas hoje estão todas assim de bebida, né? Tá super legal. A gente tá na noite direta, então é aquela homenagem. Lembrar. Inclusive, assim... Eu queria falar, tio Rocini. Oi. O pessoal, nem todo mundo que vai pro bar, vai pra beber. Tem gente que vai pra ouvir uma música, pra poder conversar. Então não resolve muita coisa. Não, exatamente. Quer dizer, eu, inclusive, queria falar pra você que tá em casa, que eu tô falando aqui, eu não tô defendendo, não. Até porque eu não bebo. As pessoas... Eu não gosto de beber bebida alcoólica. O bêbado aqui é Fábio Flores, não sou eu. Então eu não tô defendendo. O que eu acho é que as pessoas têm todo o direito de fazer o que quiserem fazer. Agora tem que respeitar as leis. Agora lei absurda como essa que estão querendo criar aí, aí já realmente mexe com o direito do cidadão. Aí realmente eu fico indignado com isso, porque... Eu me lembro que numa época que se discutiu isso aqui, na Secretaria de Segurança Pública, tinha... A gente acabou chegando à conclusão do seguinte. Uma mãe vai ficar muito satisfeita sabendo que é uma hora da manhã, acabou tudo e que o filho dela vai pra casa. Só que ele não vai pra casa. Ele vai ter um outro lugar onde ele vai beber ou vai acabar se drogando, que não é ir pra casa. E um lugar que não tem fiscalização, que não tem absolutamente nada. Então começam a surgir festas particulares. Você me falou esse negócio da lei, sei que eu lembrei disso. Sempre se encontra uma alternativa pra uma lei absurda. E a alternativa, em geral, é muito pior do que a situação atual. O Tite quer perguntar um negócio? Fala, Tite. Por isso que eu só tomo café, pra conservar a cor. Não tem problema. Isso foi piada? Mais um inscrito pro campeonato capixaba de piada ruim. Isso aí, tá competindo já. Tá chegando, hein? Já vai competindo. Hoje vai ter o campeonato capixaba de piada ruim? Ele repete a piada. Vamos soltar hoje? Vamos soltar hoje a primeira etapa. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre esse campeonato. Do campeonato capixaba de piada ruim. O Tony dos Coros tá indo pra rua com o Fábio Flores e captando piadas na rua, né? As pessoas que contam piadas. Só que elas estão participando do campeonato capixaba de piadas ruins. A gente vai exibir daqui a pouquinho aqui no programa. Só gente da pior qualidade. O Tidio tá repetindo a mesma direto em todos os programas. O que que tá vendo, hein? O vilão, o vilão na realidade pra esses vereadores ou deputados que fazem essas leis, termina sendo o dono, o empresário, o dono do bairro, restaurante. Porque não é só questão de bebida, é questão que tem coisas que... Leis absurdas, né? Você tava me falando de uma lei do sal. Como é esse negócio do sal aí? Vai ser proibido colocar sal na mesa. Então, quando o cliente quiser, ele pede e aí você leva o sal pra mesa. Quer dizer, o sal não pode ficar na mesa? Não pode ficar na mesa. Então, primeiro, quer dizer, você pega uma casa lotada... Qual o sentido ali, né? Você que já trabalhou com restaurante também sabe isso. Você tá com a casa lotada. O garçom tem que dar duas viagens lá. Dá uma viagem, leva comida. Depois dá outra viagem pra levar o sal. Aí depois tem que dar outra pra recolher, porque se esquecer na mesa, tá uma multa. Uma coisa... É inacreditável, né? Seria cômico se não fosse ficar... Não, e você sabe o que é um absurdo? Quando eu tinha restaurante, eu não mexia com restaurante. Era minha ex-mulher que mexia com restaurante. Mas eu sempre tava lá porque eu fazia show, esse negócio todo. E aí eu vi o absurdo, o absurdo, quando chegava a fiscalização do pessoal da... Vigilância sanitária. E eles chegavam... Geralmente, um chegava hoje, aí dizia um negócio. Tem que ajeitar isso, ajeitar aquilo, tá. Beleza, a gente sempre tirou 10 com esse negócio da vigilância sanitária. Ela era nutricionista, ela tinha muito cuidado com isso. Mas, na outra semana, chegava outra pessoa pra fiscalizar, já com outra coisa, já com outra... Em cima daquilo que o colega dele falou, ele falava uma outra coisa diferente. Quer dizer, a interpretação da lei do fiscal da vigilância sanitária é diferente. Na cabeça deles, cada um entende de uma forma, e isso prejudica o... Mas não é isso, não. Você tava enganado. Isso aí era planejado. É, porque na gestão anterior, em Vitória, isso já acabou. No município de Vitória acabou, agora tá na Serra. Porque essa gente aí que fazia isso foi levada toda pro município da Serra. É um absurdo, é um absurdo. Então, hoje, tá um desastre total no município da Serra. Então, o objetivo era multar. O cara ganhava 40% de toda a multa. Então, toda vez que ele te multasse, ele ganhava 40%. Então, não tinha intenção nenhuma de fazer vigilância sanitária, só de multar. Mas você quer ver outra coisa absurda? Se você estiver fumando num lugar, no bar, que seja inapropriado, e aí também entra essa coisa do fiscal, o que ele acha que é apropriado e o que ele não acha, o que não fica bem claro, o dono do bar é multado. E aí, por exemplo, embaixo de um ponto de ônibus coberto é proibido fumar. Se o cara for pego fumando lá, quem é que paga a multa? É o prefeito? É a companhia de ônibus? Quer dizer, o dono do bar tá virando funcionário público gratuito. Ele que é fiscal agora das coisas, ele que tem que tomar conta de tudo, ele que tem que restringir o sal da dieta do cara, tem que vigiar se o cara tá fumando. Quer dizer, então, as pessoas não se deram conta, mas o poder público tá invadindo a privacidade de todo mundo, tá se intrometendo em coisas que ele não deveria se intrometer. Se achando no direito de tomar conta da sua vida, né? Da sua vida. Quando tem muita coisa pra ele tomar conta, ele não toma, né? Você vê a saúde, segurança, educação. Devia educar as pessoas, dar mais saúde, dar mais segurança, e aí eles botam a culpa na segurança do dono do bar, botam a culpa na segurança... Exatamente. Agora da saúde também, pô. Agora da saúde também, o cara tem pressão alta porque tem saleiro na mesa do bar, então... Quer dizer, educação do cara não fumar dentro do bar, que é o dono do bar, que é culpado, a saúde é o dono do bar e a segurança é o dono do bar. É o dono do bar. O culpado de todos os problemas, de toda a incompetência do governo, é o dono do bar. Não tem dúvida. Se fechar os bares, parece que resolve os problemas da sociedade como um todo. Nós vamos ficar, nós vamos ser muito felizes. É uma situação, quer dizer, é falta de respeito com o cidadão, né? Total. Do direito, cadê a democracia? Eles se elegem dizendo que são a favor da democracia, né? Aí depois que eles se elegem, eles começam a legislar de acordo com a ditadura. Não é só do meu jeito, tem que ser dessa forma e o povo ainda vota nesses cidadãos, né? Mas tudo é vingança do político, o tio Rossini. De tanto o pessoal falar que político só fala balela, ele falou que ia acabar com os batudos. Olha... Você está superando nisso. Como é o nome do vereador que fez essa lei do... É Devani, alguma coisa. Devani Ferreira, é isso? Ferreira, é isso aí. Ele é pastora da Igreja Universal, né? É. É da Igreja Universal, ele deve ser pastor. A gente vai fazer o seguinte, pedir aí o vereador que a nossa cadeira aqui do Bom de Papo está à disposição dele. O dia que ele quiser vir aqui e dar os esclarecimentos a respeito dessa lei, ele pode vir porque também tem o direito. O programa é democrático, né? Eu, sinceramente, não concordo com a lei dele. Estou aqui do lado do Sindibares e estou deixando aqui as nossas câmeras do Bom de Papo à disposição dele. E queria convidar você que está em casa para assistir o nosso show, né, Fábio? Isso aí. Teatro do SESI 26... Bonde de Papo Lavando a Jato. 26, 27, 28, agora de junho, você vai assistir o Bonde de Papo Lavando a Jato no Teatro do SESI. Olha, tem cartaz, é bonito aqui, o Tonho do Escuro lavando o jato aí de verdade. E quem quer ir, compra onde? Compra na Blueticket, blueticket.com.br, tá certo? Ou nas lojas da Jaquelã de Joias. Vamos ali no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Wilson do Sindbares, CP e Brothers. Toma mais um limão, que, 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 que você fica bom. Negão, toma mais um limão, que, 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 que você fica bom. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. A gente volta aqui no Bonde de Papo e hoje o presidente do Sindbares nos deu prazer de estar aqui com a gente, o Wilson. Wilson, a gente falou sobre a, a, todas as fiscalizações que, é, hoje estão prejudicando o funcionamento dos bares, a gente falou sobre a lei seca, inclusive, eu gostaria de voltar o assunto da lei seca e dizer para as pessoas que realmente é um absurdo, ninguém pode beber e dirigir, o cara tem que, agora, querer fiscalizar o cara como se fosse um bandido num bar, né, o cara tá lá bebendo, com a família dele, botar um fiscal lá, um policial, que deveria tá fiscalizando bandido no morro, né, ou bandido em qualquer lugar, roubando ou matando, tá fiscalizando um cidadão que tá com a família dele, tomando a cervejinha dele e que, de repente, nem é ele que vai sair dirigindo, tem alguém que é o motorista da rodada, como a gente, como a gente sempre fala. Quer ver bom senso, assim, primeiro tem que usar, eu acho o seguinte, a palavra embriaguez da maneira certa. O que que é embriaguez? Isso todo mundo sabe que é embriaguez. E eu acho que a pessoa embriaguez não deve dirigir em hipótese alguma, só um absurdo. Mas tem que haver fiscalização, de verdade, né, quer dizer, o pessoal não tem que tá apurriando quem não bebeu nada, não, tem que ir lá e ficar olhando. Lá nos Estados Unidos, se você cometer uma barbeiragem, se você cometer um erro, dois segundos depois, tem uma luzinha vermelha piscando na traseira do seu carro e uma sirene mandando você encostar. Agora, aqui, não. Isso também prejudica essas leis que estão fazendo aí, prejudica o turismo no nosso Estado, que já é pequeno, né? Claro, claro. Prejudica e muito, né? Porque ninguém quer vir pra um lugar triste, né? Um lugar... Não adianta. O bar é a sala de estar da cidade, né? O lugar onde as pessoas todas se encontram, pra comemorar, quando você tem... Quando você é promovido no seu serviço, quando você se forma na faculdade... Quando você toma um chifre. Em todas as comemorações, o bar é o lugar ideal pra você fazer. Do jeito que as autoridades estão colocando o nosso segmento hoje, parece que o bar é um lugar onde as pessoas vão pra beber e saem matando todo mundo. Quer dizer, então, é lamentável que a gente tenha chegado nessa situação de denegrir a esse ponto a imagem de um lugar que só vem de alegria. E outra coisa que a gente esqueceu de falar aqui, não só o desemprego, já que a gente falou de turismo, que os bares geram, não só o desemprego com os funcionários, gações, com os dinheiros e etc. Músicos, Pra cá de emprego direto, tem um indireto. Artistas, artistas que trabalham na noite, que trabalham no lugar, depende daquilo, é o palco do músico, por exemplo, é o palco do humorista, a gente fala... Quer dizer, e aí? As pessoas vão ficar desempregadas, elas não têm... Praticamente não têm teatro nas cidades do Espírito Santo, a Serra é um município que não tem teatro. Quer dizer, Vitória tem... O teatro municipal de Vitória está entregue às baratas, quer dizer, é uma situação... Vila Velha também pode se dizer que não tem teatro, Carinha Sica também, quer dizer, o bar é o teatro de nós artistas e estão tirando o direito da gente também trabalhar. Absurdo. É, não tem dúvida, não tem dúvida, não se pensou em nada. Na verdade, essas leis são feitas... Mas o pior, eu acho o seguinte, não tem nenhuma justificativa. Quais são as justificativas do vereador ao fazer essa lei? Primeiro seria a violência que eu já te mostrei que no município de Vitória caiu quase 50% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A segunda é que está perturbando a vizinhança. Então, ele aceita que fique aberto se tiver um tratamento acústico. Ora, nós já temos legislação para cuidar do tratamento acústico. Quando é necessário. O disco silêncio. Quando é necessário, porque às vezes você tem uma música, uma voz e violão num barzinho e não precisa, não está apurriando ninguém e não precisa de tratamento acústico. Tratamento acústico, você sabe que é caríssimo para fazer. depois ele alega que o bar é obrigado a dar segurança para os seus frequentadores. Quanto é que custa a segurança? E aí, em vez de dar uma segurança correta, o cara acaba descambando por contratar uma outra segurança que poderá, aí sim, gerar violência dentro do bar. Porque para você contratar hoje uma segurança privada de uma empresa, isso custa caríssimo. Então, e aí, mais uma vez, o Estado acha que o papel agora de dar segurança é nosso. inclusive, foi feita ali no Triângulo das Bermudas uma rua 24 horas, copiando outros Estados que têm isso. Quer dizer, isso vai ser perdido, o investimento que a prefeitura fez ali, pretendendo que aqueles bares tenham 24 horas de movimento. E um detalhe, essa lei começou por conta de algumas algumas badernas que tiveram ali na Rua da Lama, ou isso? Essas duas perguntas para você. não teve nada disso, não. Na verdade, a verdade mesmo é o tal do control C, control V. Se faz política no Brasil, assim, um camarada faz uma besteira dessa em algum lugar, como fizeram agora na Serra, aí o outro olha lá e fala, opa, vou fazer aqui também. E vai, daqui a pouquinho estar no Brasil inteiro. Fizeram uma lei aqui em Vila Velha absurda, uns anos atrás, eu fui esses dias a Curitiba e eles estavam brigando lá para não acontecer lá, que era o camarada que faz cirurgia bariátrica pagar meia em restaurante. Você sabia? Não, rapaz. É verdade. Essa lei é do absurdo, absurdo. Ela existe no município de Vila Velha, está em vigor, mas é um absurdo total. Eu não acredito. Aí saiu... Fazer um corte na barriga, né, Fábio? Você quer fazer uma maquiagem aqui na barriga e chegar lá e dizer, eu fiz cirurgia bariátrica, quero pagar meia. Exatamente. Tem que levar um atestado, inclusive, do médico, dizendo para provar, quer dizer, ridículo. Já que essa lei é tão absurda, vamos fazer o seguinte, vamos para o campeonato capixaba de piada ruim, já que não tem bares que tem um palco para esses artistas se apresentarem, vamos ver o que aconteceu na rua com o Tony dos Coros e o Fábio Flores. A cunha, meu compadre Rossini, começa a partir desse momento o campeonato capixaba de piada ruim. Você que sabe contar piada ruim, chegou a sua vez e com uma surpresa. É? A pior piada eleita pelo público vai ganhar o direito de receber um troféu das mãos do Tony dos Coros. É só porque eu conto piada ruim também? Não, não, não. Você vai prestigiar, as pessoas estão querendo chegar lá. Eu gosto de rir de piada, vamos lá. Vamos ver o que é que tem eu aqui. Você gosta de comer a cego? Eu não, aquilo é ruim demais. Eu como a cego, a muda e a surda. Pensa em uma piada boa, essa é boa. Esses caras são engraçados demais, uai. Eu sou o Júlio César lá de Felrosa. Bota em mim, galera, aí. Mas eu vou contar. Oi, mamãe, deixa eu ir pro baile. Naquele tempo era baile, não era? Não era baile. Não era festa, não era baile. Quando foi no outro dia que eu cheguei em casa, minha mãe fez sabe o que comigo? Menino, tu vai trabalhar. Eu disse pra mamãe, não vou trabalhar não, vou dormir, porque eu tô com sono. Mas eu tava com tanto sono que eu fui dormir na rede. Quando eu tava dormindo na rede de mamãe, mamãe olhou lá pro muro, viu uma rolinha. Menino, essa rolinha tava cantando. Mamãe chegou na minha rede e disse, levanta ladrão, vagabundo, matosuado. Você tá vendo aquela rolinha? Ela tá cantando, ela tá trabalhando. Eu olhei pra mamãe, 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 se tu for pro cabeça de rolo, você vai endoidecer, mamãe. Rolinha, rolinha. Rolinha, rolinha. É outra, tem outra. Menino lindo, você votando em mim, vota em tiriri com a bestalhada de laranjeira. Menino lindo. É demais. É um menino bonitinho, papai, a menina não sou bonito não, mas assim dá pro gasto, não dá? Aí o garçom, Adriane, tem uma piada aqui. Eu tava na rua, né, aí o cara me pediu um dinheiro, aí eu emprestei. Aí ele falou quando me via, ele ia me pagar, mas o cara era cego, rapaz. O ceguinho passou a perna. Desgraçado. Essa é a piada? Essa é a piada. Eu tô rindo, é porque eu rio por dentro, entendeu? Eu sou um cara que gosta de... Tinha duas louras sentadas do lado de um carro. Aí uma perguntou, uma perguntou o que que houve? Aí ela disse, o pneu baixou. Ah, mas todos? Não, só a parte de baixo. Gostei, gostei. Essa foi boa. Sou Lucas de meia hip, volte em mim. O que que a criança perguntou pro Papai Noel? Sei não. Papai Noel, você errói unha? Ho, 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 ho. Rapaz, essa pode ganhar, porque é ruim, viu, mano? Eu sou o Délio, moro em Valparaíso e vote em mim pra ganhar. Tchau. Menino lindo, um beijo. Tchau. Ai. Não faz isso comigo, não? Pois é, as piadas são igual as piadas do Tite, né? Vocês falam mal de mim e do Tite. Horrível, pessoal lá. Verdade. Então, inclusive, do dia 4 de junho, né, que passou, foi comemorado o Dia Nacional da Piada Ruim. Por isso que a gente tá homenageando o nosso programa a partir de agora. Vamos ter esse quadro aqui. Sem contratão e dos coros e Fábio Flores nas ruas, ofereça sua piada ruim. Você vai estar concorrendo a um super prêmio que a gente ainda não pensou qual é. É um tubozinho de sal num restaurante. Hoje em dia, isso vai ser. Sal num restaurante filiado ao Sindbares. Boa. Wilson, a gente queria, assim, te agradecer, cara, por tudo aqui, por você ter vindo aqui. Queria reforçar que um monte de papo tá aqui sempre aberto pros Sindbares, como também pro vereador que tá fazendo essa lei aí absurda e pedir aos vereadores de Vitória que, assim, tenham a consciência, coloquem a mão na consciência pra que não votem numa lei absurda dessa. Pensem realmente nas famílias que podem ser prejudicadas com isso e vamos trabalhar a segurança pública de outra forma, botando policiais nas ruas, na frente dos bares, pra que iniba realmente o cara que quer cometer a violência e não achar que vai proibir do cara ter que passar por isso, um absurdo desse, pra poder diminuir a violência. Isso não existe. A gente tem convicção de que na Câmara de Vitória esse tipo de coisa não vai prosperar, a gente conhece a maioria, quase todos os vereadores, tem um excelente relacionamento com eles, eu acredito que isso não prospera lá porque não é o espírito do vereador da Câmara de Vitória apoiar esse tipo de iniciativa. Na Serra foi um absurdo porque todas as audiências públicas foram contrárias, as associações de moradores da Serra foram contrárias, nós fomos contrários, e o prefeito enfiou isso de garganta abaixo da população e da gente sem o menor zelo pela administração pública. Beleza, fala aí. Se manifestar aí com relação, nós músicos estamos indignados lá na Serra, aqui em Vitória, por quê? Porque por trás de um músico existe uma família, existe um trabalhador que não é muito aceito, ainda tem um preconceito, ah, um músico é vagabundo, que nada, a gente está aqui está trabalhando, está na correria, donos de restaurantes também, enfim, tem toda uma galera que trabalha por trás disso, para atendê-los bem, atender todo mundo bem, e aí fica aqui a nossa indignação, a gente está revoltado com essa ideia, um pensamento lá atrás. Então, Wilson, queria te agradecer mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, amanhã a gente está de volta no Bom de Papo, muito obrigado, logo depois do Ronda Geral, o Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT. Grande abraço, fica aí com o CPI Brothers, muito sorriso para você que está em casa, valeu! A mesa posta um vinho bom, bom por bom, te conheci, um beijo no rosto, confesso, eu queria te dar um beijo na boca, Ah, um beijo na boca. Você falando ondas de rádio, e eu cantando minha música que fiz, que a vida é louca.